Música Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. E hoje nós já estamos na metade dessa semana na qual nós estamos tratando sobre essa obra do Frei Jonas, Maria e o Espírito Santo, uma obra muito rica de conteúdo com a qual nós temos aprendido bastante ao longo desses dias. Ontem nós falamos um pouco sobre a santificação de Maria com o Frei Jonas, hoje a gente gostaria de falar um pouco sobre esse tema da Virgindade da Virgem Maria. Aliás, da Virgindade de Nossa Senhora, né? Que Virgindade da Virgem Maria fica um pouco redundante, né, Frei Jonas? Saudações, querido irmão. Então, o tema da Virgindade de Maria é um tema, um dogma da nossa fé, da Virgindade perpétua, mas ele se baseia, ele tem como ponto de partida não a Virgem Maria, mas o Senhor Jesus, porque é ele o centro da Virgindade de Maria. E quando nós nos desviamos dessa centralidade do Senhor na vida de Maria, que se expressa de modo muito claro na Virgindade, nós acabamos reduzindo o mistério a alguns aspectos que são importantes, que eles compõem o mosaico, mas a grandeza de Deus, a grandeza de Maria na sua Virgindade, ela aponta para algo muito mais profundo. É como se ela, pelo seu ser, saísse de si mesma e nos dissesse, olhem para o mistério. Qual que é o mistério que a Virgindade de Maria nos diz num primeiro momento? Da natureza do Senhor. Quem é o Senhor Jesus? Primeiro, ele é totalmente de Deus, porque ele nasce sem a participação de homem. Ele nasce de uma virgem. Então, ele é um dom de Deus totalmente gratuito a todos nós. É um sinal claríssimo do amor de Deus dado na total gratuidade, eu insisto. Mas também um sinal, uma recepção humana, ele é humano. Então, a Virgindade Maria nos diz, olha, ele é um de nós. Ele nasceu verdadeiramente como ser humano, mesmo sem a participação de homem. Então, esse mistério cristológico da Virgindade Maria nos diz, totalmente de Deus, mas totalmente de nós. E Maria é quem, então, pela sua Virgindade? Ela é como que a chave do mistério cristológico. Nós só vamos entender bem a Cristologia, o mistério de Jesus Cristo com essa chave na mão. Entrar no coração de Jesus, na sua compreensão, na sua humanidade, na sua divindade, precisamos da chave. E a chave é a Virgem Maria na sua virgindade. É interessante, viu, Frei Jonas, o Senhor destacar, né, que a gente, às vezes a gente começa a tratar desse dogma por questões, digamos, periféricas, né, quando, na verdade, se a gente vai na centralidade desse dogma, a gente acaba também se eximindo de algumas questões que não são tão importantes e que, às vezes, inclusive, fecham as portas para o diálogo, até mesmo o diálogo ecumênico, né. Então, o que o Senhor gostaria também de destacar a respeito disso, né, dessa questão de talvez não ficar tanto preocupado com essas coisas que não são tão importantes dentro desse mosaico? Nós nunca podemos desvincular o corpo e a experiência de fé à adesão total. No caso de Maria, a sua consagração total. Então, quando ela é aconsagrada por excelência, que é uma das vertentes de compreensão da virgindade de Maria, evidentemente, isso implica um ser de Maria no seu comportamento, na sua opção pelo estado virginal ou acolhida ao estado virginal. Então, existe uma conexão muito grande do corpo da Virgem Santíssima, da sua opção de vida e, ligado a isso, a sua fé, a ação do Espírito em Maria que gera nela uma resposta e essa resposta é a virgindade. Porque nós não podemos entender, reduzir a virgindade a um aspecto real que é o aspecto do corpo de Maria, da sua integridade virginal. Mas, nesse aspecto, com esse aspecto real, nós apontamos para o mistério de alguém que é totalmente consagrada a Deus e expressa, ela testemunha no corpo virginal, uma vida virginal. E o que é uma vida virginal? É uma vida de amor, porque o amor, ele é sempre virginal. Onde existe amor, existe virgindade. Essas duas coisas, elas estão muito unidas, amor e virgindade. Então, o amor é sempre virginal. E o amor de Maria é totalmente de Deus, é totalmente dedicado a Deus e, por isso, está na história, está na relação de pessoas muito concretas. Então, aponta para o mistério de Deus no corpo, na adesão ao projeto de Deus, na vida de Maria. Maravilha, viu? Muito obrigado, Frei Jonas, mais uma vez pela sua participação. E muito obrigado a você que esteve conosco. Continue ligadinho na TV Aparecida. E muito obrigado a você que esteve conosco.